Tá gravando aí, né? Podemos mandar bala? Vamos iniciar aí a nossa live. Meu nome é Guilherme, eu sou matemático, tomado de uma USP. Mesmo que eu podia fazer mais ou menos uns 10 anos, profissionalmente uns 8 anos. E saí em sentimento da Casa Blanca, praticamente, né? Fiquei 5 anos lá, passei pela Apo, tive fila lá no primeiro tempo aí. E agora estou com uma empresa, trabalhando só com efeitos, trabalhando com a IP remota e demais. E veio o primeiro módulo do curso, duas vezes atrás, e agora a gente está mudando e montando o curso de uma forma um pouquinho diferente pela Abre, e aí estou conversando com vocês hoje, sobre como é que a gente idealizou o curso, tem muita coisa bacana, bastante empolgado com essa versão do curso, que conseguiam criar bastante, adicionar bastante conteúdo, enfim, acredito que vai ser bem legal. Não fui eu sou matemático, mas eu fui formação pedagógica, eu cheguei a dar aula de matemática, eu estava usando um cursinho, basicamente me colocando de dúvidas, tirando só dúvidas de aluno, passei por colégios, trabalhei com matéria didática, por isso antes de realmente me gradiar e trabalhar só com o professor. Então, basicamente, esse é o meu background, obviamente, eu comprei um post lá no Facebook do Jim, a forma de eu ver o ensino é diferente, por conta da minha informação, por conta de ter dado aula. Eu comecei com o Jim em uma época em que não tinha um curso de aula, mas, basicamente, o que a gente tinha de tutorial era o Peter Quint, no BIM, que até hoje, hoje ele posta um pouco de coisa, mas era ele, e se eu mais detectes, a gente sabe que tem alguma outra coisa no final do Estado que ele posta, que hoje é a plural site. Então, infelizmente, o reporte do Jim tem uma série de problemas, então, quando eu fiz o preview, ele não pegou shader de nada, mas o que acontece é o seguinte, só que vocês têm me dado para o tipo de... Enquanto que dá para a celeridade, produção, mesmo que não necessariamente algo voltado para o VFX, no caso é VFX, não sei assim, nesse caso aqui, eu precisei simular, vocês veem que tem nove personagens, os caras não deram animados, precisavam fazer simulação de roupa e de cabelo, cada um deles. Usando esse esquema de papilagem para a celeridade, eu fiz uma simulação em seguida da outra, depois, em seguida, elas fizeram o flipbook automaticamente, não previam, depois ele juntou esses previews nesse mosaico aqui, e em seguida fez o... 94. Tudo isso na metapa só, porque tem um botão, botando outra coisa, a hora que eu voltei, já tinha simulado, já tinha feito os previews, já tinha feito o P4. Só a parte do chat-gun, que eu estou esperando um dia de 18, está com problema ainda, no esquema deles de se comunicar com o chat-gun, que eu espero, pelo menos, já sair o que eles vão corrigir, isso eu estou usando. Então, inclusive, isso aqui já poderia, nesse tempo de eu ir e voltar, isso aqui já está na mão do cliente. Então, vocês veem o quanto de flexibilidade, o quanto que dá para aumentar a produção, em termos de tempo e mais, com esse tipo de sistema. como diz oito pessoal lá, e da parte de look dev, o layout para o celular, também o Google vai passar a competir direto com o Clarice, em termos de performance, tanto de render, quanto de velocidade, em termos de você lealtar a cena, enfim, fazer luz, trocar animação, trocar, enfim, o que for, em termos de look, enfim, de uma energia, o que for, era de uma maneira muito, muito ágil. Então, o Jimmy, realmente, ele acaba sendo só o tempo que está muito além de ver. Essa lógica, a possibilidade dele, realmente, abre muitos aspectos, muitas possibilidades. E aí, com isso, acho que dá para cobrir um pouquinho, falta falar só de uma última coisa, antes de eu falar do curso, que é a questão das fluos, né, dos digital assets, concluídos. Isso é algo, eu vejo os softwares abrotando cada vez mais, a questão de digital assets, o modo, já faz os anos que tem, mas ainda assim, eu nunca vi, atrás de isso, por parte da founder, em relação a isso. Mas, uma coisa interessante, de você criar assets, é que, você criar um asset, para fazer uma determinada tipo de coisa, nesses projetos aqui, eu não sei se tem algum asset específico, porque, enfim, você pode criar um asset para fazer algum tipo de função, sei, no próximo job, você, para pegar aquele asset, você vai fazer um upgrade, ou seja, não só você, já tem metade do caminho andado, como também você tem, você vai conseguir evoluir o resultado visual, que foi o que você estiver fazendo, de uma maneira muito mais rápida, né, então, rodinha médio, longo prazo, com a produção de assets, e uma série de outros recursos, que eu estava comentando o curso, pelo canal, gallery, você tem uma série de galerias, de coisas prontas, que você vai fazendo, você consegue, acelerar muito a produção, então, eu vou dizer, ele abre muitas portas, nesse quesito, de você acelerar, acelerar a produtividade, de novo, na nossa área, o prazo é o fundamental, né, via de regra, isso eu conversamos, uns anos atrás, com o Caste, que foi, na frente, eu concordo com a opinião dele, de que sim, dado o tempo adequado, todo mundo chega, praticamente qualquer resultado visual, seja fazendo na mão, seja fazendo de qualquer tempo, só que a diferença é que, a gente não tem um prazo, que a gente considera adequado, ou um prazo fino, normalmente o nosso prazo, é menor do que a gente gostaria que fosse, então, a questão realmente, acaba sendo, a gente conseguir produzir, mais e menos tempo, né, e isso, o login, realmente, ele abre muitas portas, e com isso, dá para começar a falar um pouquinho, do curso, é engraçado, é que, o interessante, de a gente fazer as perguntas ao vivo, é que, conforme eu estou falando, vai vir algumas ideias na nossa cabeça, então, eu tenho que ver que, a ordem do que eu ia falar aqui, então, vou falar um pouquinho do workflow, que eu trago o curso, depois eu falo da, na parte mais técnica, e específica do livro, uma coisa que eu tenho observado, eu vou fazer um parênteses, faz uns meses, alguém postou, no Facebook, no Vodini, uma foto da, da Network, né, tem isso aqui, mostrando um monte de node, parecia ser um, era um varão, uma fiarada, de tudo quanto é, de tudo quanto é canto, né, e, eu achei engraçado, porque o Michel, também, que é um cara das antigas, do Vodini, postulou lá, que era um usuário de mais, do Vodini, e, engraçado, exatamente, o que eu observo hoje, na verdade, é que a maioria do pessoal, que está migrando do Vodini, são usuários, que estão, usando o Vodini, da mesma forma de pensar, do software, se eles viram, então, por exemplo, o cara do sistema COVID, do Maia, do Maia, se o que for, eles estão usando, a forma do software, de origem deles, não, só porque, eles têm uma, estabilidade, eles estão usando o Vodini, da mesma forma, que eles usavam o software deles, isso significa o que? Que, o Vodini é o Vodini, não é o Max, com certeza, o Max tem um monte de coisa, não sei o que, ele é muito mais ágil, do Vodini, e assim por diante, você tentar, adaptar o workflow, de outro software, a uma segunda software, inevitavelmente, vai fazer, você vai trabalhar, de uma forma mais lenta, então, a conclusão, que eu estou fazendo isso, o cara, realmente, aproveitar, o que eu digo, é o que eu preciso, é o que eu preciso, mudar a forma dele, de pensar, precisa, aprender a pensar, da forma, como o Vodini funciona, o Vodini, historicamente, o pessoal, precisava chamar ele, de, sistema operacional, de computação gráfica, não é isso, porque, o Vodini, ele, acaba sendo, vários softwares, em um, você tem aqui, é um esquema, para manipular, animação, procedural, você consegue puxar áudio, nele, até o, triscal, aqui em cima, se tem um compositor, eu já fiz comp, aqui dentro, ele dá pau, para caramba, é lento, para o Vodini, mas, a, a interface Vodini, pelo menos, eu acho, ela, anda os luzes, na frente do, do NUC, por exemplo, se o compositor do Vodini, fosse um pouco mais, é, confiável, e, e rápido, né, para fazer pré-comp, é, seria muito mais interessante, além do que, o Vodini, é um software extremamente caro, né, então, se você tem isso, a disposição do Vodini, né, é algo, bem, bem interessante, é, shader, né, basicamente, o software tem e tal, é, enfim, os outros contextos, basicamente, não são tão diferentes, mas, é, o que acontece com o Vodini, acaba sendo vários softwares, não, não está aparecendo aqui, não aparece só com 18, mas, ele tem esse contexto também, de patologia, para o celular, e, há por vir, o contexto do LOPS, que vai ser o Solaris, que vai ser, até onde eu entendi, similar ao Clarice, e ao Catana, né, é, então, né, voltando na questão de, uma das coisas que eu busco, no curso, é mudar a forma do pessoal, de fixar o Vodini, precisa pensar com o Vodini, não com o Vodini, uma das coisas, já que, que eu busco, trabalhar com o pessoal, é a questão da organização, o Vodini, ele, né, quando eu comentei, né, voltando lá, ao exemplo, que eu postava no, no Facebook, é, o que eu via lá, era basicamente, um monte de node, e um negócio que parecia um varal, com um fio passando, de tudo contra o lado, uma coisa horrorosa, é, horrível de você entender o que está acontecendo, né, dificilmente, vocês vão pegar um setup meu, que, espero que os meus alunos também, que é uma coisa horrorosa aquela, né, por exemplo, nesse, nesse filme, é, foi o que eu fiz para a Zon, recentemente, é, eles, a gente tinha uma, uma explosão, um monte de moço cai no chão, tinha uma explosão, que na verdade, ela era formada por várias explosãozinhas, assim, e eles teriam esse look, eram vários cones de fumaça, sem a diferença, eram vários cones de fumaça, que iam saindo radialmente, o problema, é o seguinte, para ter esses cones, né, esse daqui foi uma das últimas soluções que eu fiz depois de algumas alterações, então, nesse caso, não precisava de tanta resolução, as primeiras, tinham alguns rastros, que saíram de fumaça, assim, não de treios, para ter os treios daqueles, é, num ambiente tão grande, o cenário era gigante, e onde aconteceu a explosão, também era muito grande, um quadramento, um quadramento bem aberto, precisava de muita resolução, da simulação de fumaça, é, o que acontecia, se eu simulasse, aquilo lá, é, com o balde, de fumaça, do tamanho que, que era, e a resolução precisava, que ia ser uma coisa, que ia demorar, talvez, dias para simular, então, o que eu fiz? Eu simulei um traquim de fumaça, aí, era simular mais, mas, não precisou, fiz um esquema, de fumaça, e cada ponto desse, na verdade, é uma simulação, então, depois que o monstro bate, o que vai acontecendo, é como, vai ter os pilares de fumaça, basicamente, esse cara aqui, esse conjunto, basicamente, um, dois, três, quatro nodes, e vai, vou mudar, todo o meu carro, no cache de fumaça, a ideia seria, basicamente, o seguinte, se eu tivesse, vinte simulações, esse mesmo setup, talvez, com um pequeno ajuste aqui, conseguiria, vou mudar, vinte simulações diferentes, sem eu precisar ter, vinte nodes aqui, puxando, que é o que eu normalmente, vejo pessoal, que só vai fazer layout, com um vinho, eles puxam, puxam coisa, novo, e por novo, normalmente, não é nada, é, prático, somente se você, você ficar trocando, é, geometria, né, eu pessoalmente, eu não gosto de ficar, sobreescrevendo as coisas, depois você perde, é, o, o, o arquivo certo, ao longo do projeto, vir e mexe, o que acontece, é que se a gente, está lá no final do projeto, e o cliente, é, fala que aprovou, na verdade, ninguém viu isso, né, alguma versão lá atrás, o que ele mostrou, não lá atrás, não, você fez, dez versões depois, então, tem um esquema de versionamento, bastante, claro, também, florental, isso significa que importar manualmente, multigilometria, acaba sendo um processo, bastante mecânico, demorado, e dá para ser evitado, basicamente, esse processo aqui, ele faz com que, load, nesse caso, a mesma simulação, com offsets, e aí, a partir daí, vai ter esse espalhamento, e a explosão vai se espalhando, que é começando gravamente, né, então, esse tipo de coisa, que faz parte da maneira, de pensar com o regime, né, de você, pensar de uma forma procedural, não pensar, de uma maneira de cair, que tem dois aspectos, tem esse, e tem um esquema de organização, é, todos os meus projetos, eles, tem uma forma, é, colocar assim, consistente, de cor de novo, por que cor? Para que a gente bate o olho no novo, né, no network, o que a gente repara, né, aqui, é a forma e a cor, no caso, a forma, como ela acaba sendo, às vezes, até subjetiva, diferentes, eu acho mais complicado, eu não adoro, eu estou muito claro ainda, em relação às formas de novo, né, mas, em relação à cor, eu acho muito fácil, de bater o olho, e só com cores diferentes, e consistentes, de entender o que está acontecendo, então, o que acontece é o seguinte, é, o fato de, a gente conseguir acelerar, muito, né, a produção, e as coisas, faz com que, a gente acabe trabalhando, com mais de uma cena, simultaneamente, né, nesse caso, aqui, eu estou com, estou bem, né, aqui é uma apresentação, eu estou com seis arquivos, de cor de aberto, mas, para mim, é comum, estar com três, quatro cor de aberto, com cenas diferentes, ao menos do tempo, então, eu deixo uma processando, às vezes, algo que, não cobre toda a máquina, eu vou deixar a processando, só em metade, a processando, enfim, e vou trabalhar em outra cena, se você não tem, uma forma consistente, de trabalhar, rapidamente, você se perde, e acaba cometendo, uma série de erros, né, e erro, acaba, gerando, perda de tempo, estresse, uma série de coisas, ou seja, uma colonização, consistente, fundamental, de uma maneira geral, a organização, né, na network, isso, isso aqui, tem uma forma, de você estabelecer, uma questão, de montar uma metodologia, para fazer isso, né, e ao longo dos anos, eu montei a minha forma, de fazer isso, até porque, não teve ninguém, que me ensinasse isso, né, e foi algo, que eu senti, que era necessário, porque, em todos os lugares, que eu trabalhei, eu, era um cara, de um cliente, então, ou eu, solucionava, os problemas, que, que apareciam, é, ou, tinha que mandar, para os caras de Maia, solucionava, né, com certeza, se eu mandasse, para eles, tinha coisa, que seria, de fazer o Maia, mas, mesmo as coisas, que eram mais fácil, se eu mandasse, para eles, eu, realmente, um saco, é da vida, né, então, obviamente, nunca, que eu ia dar o graça, por ser isso, e, ele ia deixar, ele ia falar, que não ia resolver, então, inevitavelmente, encontrando formas, de, resolver, e utilizar os processos, na minha network, quando tem alteração, só de bater o olho, se algo não, está funcionando, eu já sei, quais lones, eu tenho que ir, para, ajustar, por conta, da operação de cliente, então, isso é uma das coisas, de um outro, que a gente vai trabalhar, no curso, tá, e a outra parte, um pouco, do que eu acabei de falar, tem relação, a operacionalização, operacionalização, dos processos, tem a ver com, a maneira de pensar, do Udine, então, de uma maneira geral, eu busco fazer, com os alunos, fazer com que eles pensem, em termos de, pensar com o Udine, é pensar em termos, de votação gráfica. Como é que faz, para poder? Opa, para perguntar, para colocar a mensagem, não, pode abrir, não, não, o pessoal está chegando, aí, o microfone, estava aberto. Beleza. Então, eu vou bater, sou chato com isso, eu fui professor, trabalhei em cursinho, as lousas nossas, tinham que ser aquela coisa, perfeita, né, então, essa é a minha forma de pensar, mas isso não é, não é uma questão estética, é uma questão, é, de agilidade, é um negócio, tudo confuso, um varal, passando tudo para o lado, vai levar a erros, tem medo de novo, ter erro, vai levar estresse, é uma coisa que se manda errada para o cliente, enfim, vai gerar uma série de problemas já passando isso, e eu vou dizer para vocês que eu não gosto de passar por isso novamente, então, isso é, basicamente, vou dizer assim, o que está por trás de todas as aulas do curso, tá, é o workflow do Udini, tá, quero que vocês comecem a pensar em termos do Udini, de novo, o Udini, como ele é muito aberto, o legal dele, é que tudo que vocês aprenderem, em termos de lógica, de pensar como um Udini, abre para a lógica de computação gráfica, isso significa o quê? Se, sei lá, daqui a uns anos, a site de effects fechar, ou se liberar para outro software, enfim, o conhecimento não vai ser perdido, principalmente, se o outro software, ele for tão aberto, ou mais, que o Udini, eu posso dar um exemplo de um software que foi descontinuado, que é o Fabric Engine, se eu não me engano, a MPC contratou os caras, não sei se chegou a comprar o software, ou não, mas eu sei que seria a MPC contratou os caras, como o Hedgehog Tecnológica, o Tecnológico, ou menos um deles, se não se for, vamos lá, mas o Fabric Engine, ele foi uma muito parte de um Udini, que não se rouleve, com certeza, pelo menos eu vi muita gente de Udini que estava usando o Fabric Engine, porque a lógica era basicamente a mesma, então, isso que era algo interessante, o conhecimento que você não vai perder, o Udini, ele não funciona à base de publics como a MPC software, ele funciona como um monte de novo, novo, né, então, o interessante disso, é que se você pega a lógica geral, mesmo quando a SideFX lança coisas novas, fica rápido de você se adaptar, né, por exemplo, você dá, por exemplo, o Velo, noção, as voces de cópia, se vocês pegarem as voces de Velo, tanto os que tem aqui em SOPs, quanto em DOPs, vocês vão ver que é um monte de assets, você tem um monte de novisões dentro, como é que, vocês veem que mesmo a SideFX não é muito consistente em relação à organização, né, mas, enfim, com um pouco de paciência, você consegue abrir esses nodes e entender o que os caras fizeram, né, é claro que não necessariamente você precisa abrir eles, mas o fato é, se você entende o que está acontecendo por trás dos nodes, fica muito mais fácil você se adaptar a uma feature do audio só, né, isso você só consegue fazer se você tiver uma base de funcionamento geral do vídeo, né, ou seja, de funcionamento geral de compreensão gráfica, então, não importa se vocês vão se precisar de funcionamento de funcionamento ou seja, de funcionamento ou seja, de funcionamento ou seja, é muito mais rápido você se adaptar, mas parece que você tem uma base, tá, então, isso é o que está por trás das aulas do nosso curso, uma coisa que eu tenho visto muito, né, até pensei nesses dias, é meio que de praxe o pessoal dar aula, falar, que montou o curso da forma como eu sempre quis, né, um curso que ele gostaria de ter feito, se ele tiver, tinha tido tempo quando ele aprendeu. Eu confesso que isso nunca passou com a minha cabeça, porque, primeiro que eu sou matemático, então, a minha forma de pensar em outras coisas era um pouco diferente e eu não quero adaptar a minha forma de pensar a empurrar a minha forma de pensar com vocês, então, o que eu busquei sempre foi uma forma de ensinar que ficasse bem explicada para os outros, não para mim, né, se eu fosse aprender a evoluir hoje de zero, muito provavelmente eu aprenderia de uma outra forma, porque, de novo, eu acostumei na faculdade a correr atrás das coisas, a eu buscar entender os problemas, enfim, então, a minha maneira de aprender é diferente, né, mas, o que eu busquei no curso é justamente uma forma que se adaptasse bem ao pessoal que estava em nome, tá, então, isso é a parte do workflow, que está muito ligada a algo que eu fui desenvolver há muitos anos, que realmente eu vi que foi bastante útil e produtivo, né, e a outra parte está relacionada, aí eu posso mostrar um pouco mais do que eu falei, né, eu não sei, aí eu posso falar um pouco mais do curso na especificidade, aí de repente entrar agora, né, eu concordo muito com o de ativar, né, então, isso cara, você tem praticamente um laboratório que eu vi, né, da maneira de abordar o código, o código, acontece o seguinte, a maior parte do tempo do software a gente está manipulando o jogo de um equilíbrio, quando você faz uma simulação, você está manipulando uma geometria, quando você faz um render, você precisa de geometria algum tipo de geometria para render, né, salvo, textura, o que você está fazendo não é manipulado algum tipo de geometria, bom, dito isso, simulação, como o próprio Naudiz, é uma simulação, ainda assim, está bem longe da realidade, até porque o software precisa conseguir calcular as coisas dentro do computador, vamos colocar assim, de nível, de nível razoável, não de nível da NASA, por exemplo, que os casos têm em vários setores, isso significa o quê? que uma série de simplificações são feitas, né, ou seja, a simulação, ela tem que dar a sensação da realidade, não necessariamente ela vai se comportar exatamente com a realidade, isso significa que se a gente consegue uma outra forma de fazer um resultado que seja mais rápido, é muito mais interessante, é, eu resolvido assim, no começo, né, fazendo parênteses, mais um parênteses, muitos que eu vou fazer ainda, é, o pessoal que normalmente está chegando, começando a mexer com a impressão brata, né, vejo o pessoal que vem na rádio e tal, tudo que é muito novo, é muito bacana, é, enfim, o pessoal está, não se preocupa tanto com a vida pessoal, e está muito preocupado só com chegar no resultado foda, é, fazer coisas legais e tudo mais, beleza, isso não muda ao tempo, então, você querer chegar no resultado bom, que o cliente fique muito satisfeito, e tudo mais, só que, é, é um trabalho só, no final do dia, é, a gente faz a impressão gráfica, por mais que ele seja mais para a arte, ou mais para a parte técnica, enfim, ainda assim, são trabalhos, né, todo mundo quer aproveitar a vida de outras formas, isso significa quanto antes, de novo, a minha forma de viver, tá, mas eu, o que eu vejo é o pessoal mais antigo, né, do comigo, que eles da mesma forma, quanto antes a gente chegar no resultado, e puder entrar a casa para fazer nossas coisas, melhor, tá, isso significa que não dá só para a gente pensar que a gente vai simular tudo, seja com o verbo, ou o que for, é, eu sou bastante adepto da forma do Jeff Wagner, de, da abordagem do cinema, do cinema, do cinema, o Jeff Wagner é um dos caras, é, praticamente fundado do cinema, né, ele está na série Efectos há 300 mil anos, vir e mexe, ele faz, é, algum tipo de webinar, né, falando alguma coisa e tal, já faz uns meses que eu não vejo ele falar nada, mas normalmente ele está assim, e a abordagem dele, que é basicamente o que eu procurei colocar no curso, né, voltando na questão de manipulagem e metria, trabalhar primeiro, um, montar primeiro uma base muito forte, é, em termos de aprender a manipulagem e metria, por quê? Porque a simulação, ela acaba sendo um tipo de manipulação e metria, se você consegue chegar no mesmo resultado, só que mais rápido, é muito mais interessante, como eu estava falando, né, né, eu, vir e mexe, eu converso com o pessoal que está no exterior, e a gente, às vezes, vê algumas cenas de filme, e a hora que o pessoal fala para a gente, desculpa, tem mais um cara, então, me pedimos o link, é, só o que der aqui, então, e, tem muito acesso para as fases, que, a hora que você descobre como é que o cara fez, e fez de uma maneira simples, às vezes, fez uma simulação complicada só com simulação de partícula, é difícil de acreditar, mas, o pior que acontece é isso, porque, é justamente esse o resultado, basicamente metade do curso está ligado a manipulação de origem, isso significa o que? A gente vai trabalhar um tanto só, nesse contexto aqui, é um contexto onde a gente basicamente cria, cria, medita e tudo mais, com os principais motivos que a gente vai mexer em sós, o primeiro deles, vou mostrar agora, para quem assistiu a apresentação da Silvia, que teve no, agora em agosto desse ano, agosto do tempo, principalmente as da PNC negra, vocês vão ver o setup de simulação dos caras lá, praticamente o setup da Shell, os caras basicamente apertaram o botão para simular, e se vê a simulação que está no filme, como é que os caras estão se dando isso? O que acontece? É que a maior parte da simulação, ela acontece fora da simulação, não as partes principais, elas estão acontecendo fora, claro, saldo de sessões, mas, via de regra, o principal está os sources, os objetos de colisão, então, a forma como você prepara isso é fundamental, e isso vai acabar dirigindo muito o comportamento da sua simulação, ou seja, não dá para começar com a simulação se realmente tem uma base muito forte de manipulação de obter, eu vi muita gente, muitos dos meus alunos, no curso, que tinham a mesma dificuldade, fizeram diversos cursos de em bons cursos, com bons profissionais, Vigal Way, CG Master, mas, isso tem uma grande dificuldade, a hora que quem chega no projeto do dia a dia, não consegue se adaptar, por quê? Porque não tem uma base, não tem uma base a qual você consegue acomodar situações diferentes, e parte dessa base, parte que eu falei lá na parte do e a outra parte está relacionada à manipulatometria, se você entende bem como a manipulatometria, você consegue fazer muita coisa no dia, inclusive a simulação vai acabar sendo muito mais simples, porque você já tem tudo preparado antes, a simulação acaba sendo de novo, mas uma questão de Shell, inclusive, se vocês pegaram o Vellum, que é o o professor do Dini, para os grandes também, o workflow dele, hoje em dia, ele é praticamente todo aqui em Socks, ou seja, não precisa manipular praticamente nada dentro lá, nos nomes de simulação, para ter aqui em Socks, no Rúdido 18, eles vão fazer a mesma coisa para Rigibari, para o que mais mesmo, se eu não me lembro para Pyro, eles vão montar o simulação ao Vellum, aqui em Socks, ou seja, cada vez sendo menos necessário, vocês entrarem aqui, para manipular a simulação. Essa simulação, na verdade, ela foi resultado de uma série de testes, inclusive, o que foi do ar foi o teste mais de 5 copias, mas ela não é uma simulação padrão, já é de 5 copias, mas o que está acontecendo é que cada vez menos, e a série de testes também está em uma direção, para ser necessariamente nisso, eles estão praticamente prontos, e aí, esse é o médico do Socks, porque para avaliar as situações, isso é o suficiente. Então, vamos lá, por que aprender bem uma hipótese do Pino? Nesse jogo, que eu fiz, uma das tarefas minhas, isso aqui é um aramado de ferro, o dragão entrava por aqui, cadê o dragão? Esse dragão aqui, basicamente, ele entrava todo o aramado no boticário. O que acontece? Preciso o que? Preciso importar esse negócio de alguma forma. o que eu vejo que o pessoal que está aprendendo e faria nessa situação, muito provavelmente, ou, de duas, uma, ou ia subdividir esse aramado, usando subdivide, alguma coisa assim, eu nem vou colocar aqui, porque eu posso aplicar numa só. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se tem a melhor que eu estou falando. que eu poderia aplicar um subdivide, sem opção, mesmo que a gente não dê esse smooth. Esse seria o caso pior, eu queria adicionar um monte de cortes aqui, na mesma linha, coisa que a gente precisa para reformar, buscar, talvez uma outra opção seria esse divide aqui, dessa opção de recolhe. Deixa eu mostrar os pontos aqui que a gente começa a ver. Poderia realizar esses sais, a gente teve um monte de corte, mas o problema é esse aramado está rotacionando, então, dependendo da orientação, esses cortes vão ficar meio zoados e, eventualmente, numa orientação que não interessa para a gente, pelo menos para a informação, esse seria uma opção, uma outra opção seria aplicar algum tipo de voronoi para quebrar ele. Beleza, só como é que você vai simular isso? Já falei de três metros diferentes de quebrar de metade, beleza, agora como é que você vai simular? Você pode ver, só vou simular com o Velo isso daqui. Bom, o Velo tem um problema que isso, a Side effects já falou desde os primeiros Masterclass sobre o Velo que não funciona muito bem para a deformação plástica, a deformação plástica é a deformação do metal, você importa ele e depois fica rígido, não é que ele deixou de ficar rígido, mas depois de um tempo de deformar, ele mantém aquela deformação, então, se o metal entortou, se soltou ele, ele vai ficar, vai manter aquela deformação. Esse tipo de coisa para o Velo não é algo que é realmente bom para isso, no 18, não vi nenhuma feature que mostre algum desenvolvimento muito forte nessa linha, eu conversei nesse projeto com o Sator 6, com o Jeff Wagner, numa das probabilidades que ele fez para os professores do Nudim, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele, falei que eu simulei usando o Herb, usando o sombra antigo, ele falou que isso não usa a verba, a deformação plástica e tal, ele falou é verdade, é melhor usar realmente o sombra antigo de Herb, que escondeu. Então, o Velo, nesse caso, ele não seria bom, e um outro problema que é o seguinte, esses felos aqui são fininhos, para impedir que um pedaço entrasse no outro, para que as faces não inverters, se precisaria de muito, muito substérbio, significa que com um monte de pedaço cortado aleatoriamente, inevitavelmente, você teria uma simulação de horas, talvez dias, usando o Velo, que é rápido. Eu já fiz simulação, a máquina que eu usava na Casa Branca, uma máquina que tinha, na época, a placa de vídeo, placa de linha da Quadro, que era uma P6000, a simulação demorou, 70 frames, demorou, se não me engano, foram umas 15 horas, foram 70 frames, com um monte de hair, então, vocês tendem uma quadra para a pequenininha, custa 6 mil dólares a quadra de vídeo, lá fora, então, não é porque o Velo é rápido, que qualquer coisa que você fizer, ele é rápido, bom, qual foi o meu approach aqui, e aí, por isso, eu volto na questão do curso. Primeira coisa que eu fiz, por isso aqui, eu cortei, cada uma dessas escadas, nessas secções, e isso não veio assim, não só eu precisei cortar, como eu precisei também criar a face, nesse caso aqui, eu não fiz ainda, eu fiz aqui, nesses outros, mas é um estetizável, eu poderia até pedir isso, não dá para o modelador me arrumar para me devolver, ainda assim, pode ser que ele não me devolvesse da forma que eu precisava, é uma coisa que pode demorar dias, então, o que eu fiz? Eu fiz um processo manual, tudo isso daqui foi feito manualmente, só que eu fiz para um desses só, tem 16 aqui, só que, a topologia de todos é igual, então, eu fiz um processo manual para um aqui, eu cortei, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 partes, e usei um esquema aqui, usando a formula, que o Udine fez isso para as outras 15 partes, vocês veem que, isso aqui eu nem comecei a simulação ainda, e é um processo, que eu poderia ter, rapidamente, rapidamente não, se não fizer dessa forma, eu teria que fazer, 16 vezes a mesma coisa, não só é chato para caramba, fazer, que vai demorar, 16 vezes a mesma coisa, um dos pontos, em termos de manipulagem e metria, eu vou até o final, com isso aqui, mais de extremidade, de como é que eu fiz esse projeto, além disso, se vocês verem aqui, o final da coisa, vocês podem ver, que cada um desses ferros, tem secção certinha, na transversal, e além disso, eu criei uma linha, que ela está aqui no interior, que cada ponto da linha, ela coincide exatamente, com a secção, do ferro, ou seja, eu simulei, só as linhas, e depois eu transferi, a simulação, para o ferro, deixa eu ver, se eu consigo rodar, essa simulação, e aí, eu consigo mostrar, o nível 6, isso aqui, já é o sal, isso aqui, é a simulação, do AI, me demora um pouco, para rodar, porque tem toda a simulação, junta, eu simulei tudo, numa tacada só, vidro, ferro, os concretos da parede, em uma única simulação, eu prefiro, embora a simulação, fique mais lenta, é mais fácil, de você ver, como está o comportamento geral, e já resolver, a coisa de uma vez só, depois, desse comentador, de campo, por ano, e daí, aqui vem, a simulação, do AI, aqui vem, os pernos, na posição, no leste, na posição default, já com aqueles cortes, que eu fiz, lá, fazendo aqui, aqui, no estelo, fiz uns esquemas, aqui, fiz aqui, basicamente, não ficou um for loop, nada simples, eu fiz a captura, de cada ferro, separado, de cada ferro, separadamente, a metina de captura, como se fosse o skin, como você tem o rio, e aí, essa animação, é transferida, do AI, para os polígonos, mesmo, essa simulação, ela, demorou, 7 minutos, não chegou a 8 minutos, e isso, como é uma simulação, que usa, uma sobra, de linha, de ré, é um sobra antigo, é o AI, sobra divino, e ele é, basicamente, é single thread, então, na máquina, mais, simples, minha, rodava, na mesma velocidade, do que, na minha máquina, mais forte, custa, quase, sei lá, 10 minutos, então, ainda assim, rodava, em 7 minutos e meio, para a gente, é muito bom, porque você consegue, fazer várias simulações, no mesmo dia, né, então, como vocês podem ver, é, uma maior parte, do processo, ela, foi fora da simulação, não dentro da simulação, tá, então, é, é, basicamente, por essa razão, que, eu busco trabalhar no curso, manipulação de geometria, tipo, o tempo todo, a gente vai ficar, metade do curso, falando de como manipular a geometria, e aí, depois, a gente vai falar sobre outras coisas, né, como, outras formas de manipular a geometria, no caso, fala um pouquinho de hardfields, é, smoke, é, é, informação para segurar os workshops, é, um pouquinho de lindis de bar, que, você já, já foi no curso, mas, é, de novo, o forte do curso é esse, é aprender a manipular bem de um equilíbrio, se vocês tiverem essa base bem estabelecida, vocês fazem qualquer coisa, qualquer coisa, posso dizer, assim, minha experiência, pelo menos aqui no Brasil, é que aqui a gente é tudo meio generalista, né, então, pelo menos para mim, cada projeto, é, completamente diferente do outro, posso dizer que, é, não, pode ir tranquilo, beleza, o, isso aqui são os arquivos do curso, né, que ainda, é, vão passar por algumas modificações, esse curso agora, a gente vai, vai dar um, realmente, um, colocar eles no outro patamar, mas, é, uma das dificuldades, né, com o trabalho no Brasil, com efeitos, é que você tem que ser meio generalista, né, bom, aqui a gente não tem estúdios, como o exterior, em que, você vai fazer só líquido, ou só, explosão, né, ou só, qualquer outra coisa, isso significa, que, meio que, você tem que ficar matando, a gente brinca que é matar, tijolado no peito, né, porque o que vem, você tem que dar um jeito de abraçar, pelo lado, é, isso significa que, cada projeto, a gente tem um problema completamente diferente, resolver, não tem como, é, nenhum curso, alguém explicar como resolver, todo tipo de problema, até porque, o routine é tão aberto, que você consegue criar coisas novas em cima dele, né, por exemplo, na época do Frozen, o sombra que eles desenvolveram para a Meg, que não tinha do routine ainda, eles desenvolveram tudo dentro do routine, então, é muito, não vou dizer fácil, mas, assim, é prático, você pegar um paper da SIGA, que, né, como o pessoal vem tag, e implementar dentro do routine, ou seja, não tem como a gente, é, dar solução, para infinitos problemas, a maneira, econômica, é, construir uma base, que seja altamente adaptada, a qualquer tipo de problema, e se você tem uma base, muito bem estudada, você não sabe resolver o problema, mas, se você pegou um arquivo, um adforço, por mais complicado que seja, você consegue entender, não só entender, mas adaptar para o seu cenário, que é a parte mais difícil, o pessoal consegue baixar o arquivo, e fazer a mesma coisa que o cara fez, não adaptar, então, é, também fundamental, conseguir fazer essa ponte, se tem um problema, você consegue pegar uma solução parcial, e adaptar aquilo, para o seu problema específico, aí você consegue, é, aí você começa a abrir, né, a possibilidade de você resolver, praticamente qualquer coisa, é, aí, voltando, nas especificidades, especificidades do curso, né, é, um dos projetos, o primeiro projeto que a gente vai trabalhar, que é, mais ou menos, colocar assim, metade do curso, é um projeto, de a gente desenvolver uma cidade procedurada, né, para mim, sim, fazer um, não, mais um parênteses, quando eu comecei, a realizar o curso, eu nunca pensei, em termos de marketing, da coisa, não pensei em projetos, que necessariamente, seriam os projetos mais fogras, para o pessoal sair, e apresentar nos estudos, e tudo mais, não, minha ideia, eram os projetos que fossem os mais adequados, para ensinar, tudo isso que eu estou falando, né, e o primeiro projeto que, que eu pensei, foi um projeto de montar uma cidade procedurada, o único que eu acho interessante, é o tipo de coisa, que, a longo prazo, pode ser, uma série de assets, a ser desenvolvidos, para cada um, para que cada um tenha a sua cidade procedurada, acaba sendo útil, né, razões, talvez, obras, né, no caso, específico do ensino, ele me permite, me permite ensinar muito, sobre manipulação de geometria, sobre modelagem procedural, e, sobre como, a gente se adaptar, a problemas, no sentido, eu vou mostrar para vocês aqui, essa cidadezinha, ela veio do, desse node, que tem no game da Tools, que é o Mac Box, ou seja, ele, ele lounda, ele até, vai funcionar, deixa eu ver se vai funcionar, vai funcionar, ele lounda, é, um mapa, e você puxa, uma série de processos do mapa, você pode usar isso, com open script maps, tem algumas outras fontes, o próprio game da iTunes, da 7Facts, eles tem, um outro cara, que tem ele que chamar, né, isso aqui é o Pac-Lindra Poeira, o cheiro da vida, de novo, de novo, é, qual que é o problema disso, você puxa o negócio da internet, você não sabe, qual que é a zíquia, que o negócio vai te apresentar, né, você não sabe, se a topologia do negócio, como é que ela vai vir, se ela vem toda ferrada, o polígão entrando no outro, então, eu usei isso, justamente, para que a gente conseguisse, trabalhar ferramentas, que fossem robustas, o suficiente, para se adequar, a esse tipo de problema, para que também, esses problemas, não aparecessem, nas aulas, e mais, para a gente ter que aprender, se a resolver, porque, eu vou dizer para vocês, 50% do tempo, do trabalho, do começo do meu trabalho, é resolver o problema, é tentando entender, porque o negócio, que eu pensei, não funciona do jeito que pensei, e é uma forma, de fazer aquilo funcionar, do jeito que eu gostaria, né, então, aparecer esse tipo de problema, é fundamental, por isso, em um momento, eu busquei, trabalhar com coisas, muito pré, é, prefeita, né, para que os problemas, justamente, aparecessem, né, então, nesse caso, a gente, um dos, das habilidades, trabalhadas, é, nesse, nesse projeto, é essa, uma outra, é, como a gente processar, esses prédios em paralelo, né, que é uma tarefa, que, é, não é tão óbvia, e não só isso, né, se você dispõe de uma farm, é importante, se conseguir contar com a farm, para processar tudo aqui, de uma maneira rápida, se você, é, não tem uma farm, é importante, você conseguir processar aquilo, é, se eu, durante a noite, tem certeza que, de manhã, nem que você não tenha, tudo aquilo feito, mas, pelo menos, parcialmente, porque é bom, né, e até, eu vou dar um outro exemplo, não sei se você vai conseguir voltar aqui, é, voltando a esse projeto, de, é, do, eu falo aqui, do, do, uma das tarefas, que eu tinha, que é um problemático, era fraturar esse radio civil, né, hoje em dia, você tem esse, IRB de Matilopatio, ele é super prático, a fratura dele é bem melhor, que a, do antigo coronário, não sei o que eu vejo, que eu estou usando ainda, do antigo coronário, vai ver, ele é, ele é, ele é lento, sem dúvida, mas, ele dá um resultado muito melhor, qual que é o problema, né, assim, a lentidão, é um problema, vocês podem ver, demorou alguns segundos, para fraturar uma, da janelinha aqui, sendo que, que tem janela, para caramba, né, nesse caso aqui, eu estou usando, aquele esquema, que, ele, coloca um nós, nos cortes, né, isso é um resultado, pessoal, muito mais, é, realista, né, só que o problema, ele demorou aqui, é, sei lá, alguns segundos, e tem vindo, pra caramba aqui, sei lá, para os placas, se eu não, se eu tiver uma ideia, na máquina, que, na minha máquina mais forte, duas, acho que deu duas horas e meio, ele não tinha, traturado todos os vídeos, e aí o que acontece, se você, não tem que traturar tudo, de uma vez, você, e você para a operação, depois de duas horas e meio, você não sabe, se o negócio, se o trago, ou se não travou, o que for, você perdeu duas horas e meio de processo, você perdeu tudo, basicamente, né, além de perder duas horas e meio, você perdeu tudo que ele estava calculando, então, é, uma das formas que eu encontrei, foi traturando, vídeo por vídeo, e aí se você, para a meio, o que ele já calculou, ele calculou, no final das contas, nesse projeto, pra ser sincero, eu não usei isso, eu usei um modo, é, vamos colocar assim, antigo, e talvez até é mais feio, vocês podem ver que essas cordas, aqui, todas as lisas, com a velocidade da cena, e motion blur, e o mais, você não percebe, né, eu não gostaria de ter mandado isso, o problema, é que um arquivo além, esse arquivo aqui, com os vídeos, eu acho que ele ficou, com uns 10 gigas e pouco, com o outro esquema, que tem muito mais polígono, que cada passo, se eu não me engano, ele passou de 80 gigas, mesmo o além, e os caras não estavam conseguindo, não voltavam mais, então, afinal das contas, acabei usando o esquema mais, mais simples, mas, o que eu quero tirar disso, é, é importante também, conseguir processar essas coisas em paralelo, uma das coisas que eu queria fazer, nesse projeto, é aprender a processar, esses prédios em paralelo, com o prédio pra caramba, aqui ó, tem 5.200, como é que fala, todas as partes, né, então, isso, bem, disso, é, o que eu falei no começo, aprender a, a pensar como pudim, né, isso significa, que, aprender a usar uma metodologia, de assets, é fundamental, por que isso? porque, o, os assets, frente a você, fazer uma troca, alguma coisa, aquela troca, se propagar, para todo o mundo, nesse caso aqui, é uma linha seguinte, se você, trocou, por exemplo, você melhorou, nesse caso aqui, o melhor desse projeto, é que dá para você ir melhorando aos poucos, você faz uma janela, depois você faz uma janela, com mais detalhes, depois com mais detalhes, por diante, você faz variações, então, a partir do momento que você, melhorou, o tipo de janela, interessante que essa, essa janela modificada, ela se propague, não só para o seu crédito inteiro, mas para todas as outras variações, então, a gente trabalhar com o asset, faz com que, isso seja mais fácil, porque você trocou no asset, tudo está ligado naquele asset, se, você modificou ele, essa modificação, você vai se propagar, vai se propagar para todo mundo, que está lendo, daquela, do seu asset, daquela sua culpa, então, a gente vai trabalhar muito, nesse projeto, esse tipo de planejamento, fazendo mais um parênteses, tinha algumas pessoas, que criam, as nossas pessoas, e, eu vou dizer para vocês, que, o modo, que a gente idealizou, para os coisas, para mim, é o que a gente vai conseguir, entregar, o melhor, o melhor trabalho, o melhor resultado, por quê? Tem muita coisa, que é difícil, da gente, conseguir manter, uma aula ao vivo, a não ser que, as aulas infinitas, mas, como a gente tem, uma carga horária infinita, se você tem, aulas ao vivo, inevitavelmente, você vai gastar, mais tempo com uma coisa, menos tempo com a outra, e, com o esquema que a gente idealizou, a gente, de gravar, as aulas, fazer as linhas, individualidades, rodando junto, se me influenciou, que eu idealizei, nessas aulas, isso significa, que, nada vai ter, mais ou menos tempo, tudo vai ter, exatamente o tempo, que aquilo, demanda, e, então, e aqui, assim, a gente vai precisar, realmente, pensar em, como planejar, esses assets, você pode ver, que tem assets, dentro de assets, dentro de assets, então, vou precisar, demandar um tempo, de mostrar para vocês, como planejar isso, não só na parte técnica, de um complemento, do agente em si, mas como planejar, para que, o projeto em si, seja eficiente, na hora de você fazer trocas, porque, a meu ver, a maior dificuldade, do trabalho com computação gráfica, são as alterações de cliente, a gente precisa conseguir, fazer uma ferramenta, que seja fácil, ou pelo menos ágil, de você trocar, sem que você quebre, os outros assets, então, esse esquema, desses prédios, está, muito voltado a isso, né, essa ferramenta, foi a que eu fiz inicialmente, não foi a que eu desenvolvi, na aula, porque, no final das contas, algumas coisas, que a gente fez, em aula, acabaram sendo, mais robustas, do que eu tinha, pensado inicialmente, então, eu vou juntar, as duas coisas, então, nesse próximo curso, a gente realmente, que vai ficar bem robustas, porque tem algumas, alguns termos aqui, algumas plantas, elas estão bem zoadas, então, de geometria, então, o que a gente conseguiu fazer, foi algo que, funciona praticamente, com todos, o tipo de planta baixa, né, que é interessante para a gente, então, também, isso a funcionar, né, então, esse primeiro projeto, a ferramenta, tem, vários tipos de janela, vários tipos de andares diferentes, ela tem variação, nos andares, então, eu vou falar para vocês, nesse projeto, como, como eu falei agora um pouco, como processar, esse, essas ferramentas individualmente, assim, você, por exemplo, deixa processando, numa noite, de manhã, você para, e no dia seguinte, você continua, e assim por diante, né, até processar tudo, a gente vai usar, a metodologia, entre as coisas antigas, dessas aqui, a gente vai usar, a metodologia nova, que eu uso no esquema, de pipeline processional, do grau, que eu falei agora pouco, a esquema de pipeline processional, é bem mais interessante, até porque, muitas, muitas não, mas algumas ferramentas, que a gente está usando aqui, não conseguem ser processadas, em paralelo, ou seja, de multifred, então, com o esquema, de pipeline processional, a gente vai processar, sei lá, quatro prédios por vez, dez prédios por vez, vai depender muito, por quantos cores tem esse computador, e o quanto a memória tem, a gente consegue realmente, processar bastante coisas em paralelo, se tiver uma faga, melhor ainda. Então, esse é o primeiro projeto, tá? Então, as contas, eu acabei, concentrando o curso, em três projetos, esse aqui, como falei, a gente vai, gastar mais ou menos, metade das aulas, e, realmente, a parte, grossa, assim, de manipologia, e pensar em termos de assets, mas, está aqui, como vocês podem ver, essas janelas, elas têm aberturas diferentes, tá? Eu não puxei os parâmetros pra cá, mas, eu também vou falar em termos de performance, a abertura dessas janelas, a gente consegue controlar, depois, que o prédio é feito, né, que a parte demora mais pra calcular, isso significa que a gente, tem um grande absurdo de performance, a gente precisa recalcular o prédio toda vez, pra reposicionar essas janelas, na medida do possível, tem muita coisa instanciada, aqui, as janelas estão distanciadas, ainda que com variação de altura, então, com isso a gente consegue também, um ganho grande de performance de memória, principalmente, o DIN que está por vir, no DIN 18, então, esse é o nosso primeiro projeto, o segundo projeto, é um projeto de algo que, eu puxei um pouco, só um dia, da minha experiência profissional, que, ao longo da minha carreira, tive que fazer muito, demo de produto de limpeza, né, não tem nem, se você pode ver minha bio lá, não tem muito, 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 muito. Então, o que eu fiz? Como a gente estava acostumado, com esse tipo de projeto, sabia que ele, acaba agregando muitos conhecimentos diferentes, eu puxei ele no curso. No caso, quando a gente fez, na, 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 não deu para a gente dar tanta atenção para esse projeto como eu gostaria. Então, na verdade, esse projeto aqui, a gente vai, é, fazer, várias melhorias, né. No caso, só para vocês terem uma ideia do que está falando aqui, o que normalmente acontece com esses produtos de limpeza é, tem algum tipo de malha, né, que, finalmente, ela tem esse tipo de senoide ali, a malha normalmente está zoada e quando passa o produto, magicamente, é, a malha fica restaurada e demais. Então, nesse projeto, a gente não só aprende a fazer esse tipo de padrão, mas, é, lidar com operações de cliente, por exemplo, é uma das coisas que a gente vai aprender aqui, deixa eu ver se ele está feito assim, é isso aqui, ó. Inretavelmente no, 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 no projeto, vai acontecer no cliente pedir para alterar a quantidade de padrão e tudo mais. Então, para mais, para menos, a gente vai ser de uma maneira prática de fazer isso. Vocês podem ver que está um parâmetro aqui, as coisas são publicadas, e esse, opa, foi demais. Esse aqui é exatamente o arquivo que a gente ficou visualizando. e, então, isso que eu vou fazer isso a gente vai trabalhar. O que eu vou acrescentar nesse curso, que não tinha antes? Primeiro que eu quero trabalhar um pouco de renda nesse projeto, pelo menos minimamente, a gente está com uma história legal. Uma outra coisa, que acontece, é que essas linhas aqui, essas fibras, elas têm micro fibras, né? uma das coisas que eu vou adicionar a esse curso, é fazer outras linhas passando por aqui. Deixa eu ver se, se isso aqui tem. Aí, eu posso mostrar para vocês aqui. Com o texto. Você vai calcular, por aí. Essa aqui é uma ferramenta minha que eu tinha feito. Essa aqui não está funcionando 100%, não precisa entender o porquê, mas, só para vocês terem uma ideia, a minha ideia nesse projeto é realmente a gente fazer outras linhaszinhas, então aqui, então a gente faz um juntoado de linha, tanto para ser rendido como RARE, como para ser rendido como Tubes. Deixa eu ver se está aqui. Não preciso ver que faz tempo que eu não fumo com a gente nela, enfim, a gente vai fazer micro Tubes nela. um outro problema que a gente tem, é que essas linhas, elas são para um OV certinho, então a gente vai ver como projetar uma OV perfeita, para ver essas linhas, a quadradinha, tipo cravada, e não dá nenhum problema. Eu posso dizer que, depois que eu dei a sala pessoal, fiz dois projetos, isso fazem três meses, quatro meses, fiz dois projetos, um deles, eu usei exatamente esse pattern aqui, de phrase now, ficou super bom, inclusive, basicamente copiei esses notes, e jogando meu projeto, porque ficou muito bom, e, então exatamente esse tipo de situação, que eu tenho que enfrentar, esses links, realmente acontece, o Vex, então esse outro, antes que a gente vai trabalhar, a gente vai dar uma boa visão, em termos de manipulação de metrinha, a gente vai falar sobre Vox, que é basicamente programação visual, não vou falar muito sobre Vex, eu vejo que o pessoal vir e mexe, conta do entalgo, na pergunta Vex, 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 só para esclarecer isso, Vex e Vox, é basicamente a mesma coisa, se você vir aqui no Vox, você vai ver que ele, na hora de calcular, ele gera um código em Vex, ou seja, o que importa, não é a forma que você vai fazer, se é com Vex, se é com Vox, se é com Python, se é com o PCL, o que importa é o algoritmo, a lógica das coisas, da forma de fazer, inicialmente ela vai ter que ser similar, independente, do upload que você vai ter, então, assim, a meu ver, o Vex, ele é interessante, só em termos de você, ser rápido, não descrever, mas vir e mexer no Vox, também, que é uma das coisas que é mais rápido, fazer em Vox, e no curso, a minha abordagem, vai ser toda em Vox, a mesma coisa que, sei lá, se vocês quiserem, pegamentar, um pouco atundar, aí a gente tenta, com certeza a gente consegue, trazer tudo aquilo para Vox, e aí, eventualmente, ao longo do tempo, cada um, vai encontrando a sua forma de trabalhar, posso dizer que, Vex, tem um aspecto interessante, mas, ele não é necessariamente, o mais performático, você pode ter, por exemplo, o PCL, que se você tem uma apagadinha forte, ele realmente vai ser, dependendo da situação, centenas de vezes, mais rápido, então, assim, dependendo do quanto, cada um quer realmente, entrar em programação, quem não quer entrar em programação, simplesmente usa a Vox, e está tudo certo, tá? Então, esse é o segundo projeto, as habilidades que a gente vai trabalhar, basicamente falei, e por fim, a gente vai entrar no terceiro projeto, que aí, a gente vai falar um pouco de simulação, e, basicamente, prototipagem de efeito, por que prototipagem? o que acontece é o seguinte, e é uma coisa que, meia e mexe em frente, quando entra o projeto, o pessoal já tem, mais ou menos, planejado o tipo de efeito que vai fazer, só que eles não têm aprovado a animação, não têm aprovado o modelo, não têm aprovado o passinal, normalmente, tem aprovado somente as referências, isso significa que você tem que, de alguma maneira, conseguir fazer um protótipo de efeito, funcionar, e depois conseguir migrar aquele efeito, para, para o material, digamos, aprovado, para o desenvolvimento, quando mandar ele para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente fez, depois eu mando um vídeo, isso daqui, eu tenho um preview, eu não terminei o render, porque deu uns problemas no render, ele está pesado para caramba, de vender, mas, a gente pegou, isso daqui, teve um site de scan, de um treino, isso daqui, está bastante pesado, isso daqui é o Stonehenge, esse terreno, a gente fez, usando um height filter, e a partir daí, a gente tem uma estátua, e dentro dessa estátua, na verdade, dentro não, esse caso, está bem pesado, eu fiz vários approach, diferentes, para esse projeto, o primeiro deles, em sala, foi com uma personagem, andando, eu tenho ela aqui, a gente, para o nosso curso, da BNB, a gente vai ter uma outra personagem, a gente vai ter uma animação, mais legal, inclusive, um personagem, mais detalhado, é, mas, vamos lá, aqui, ó, isso daqui, eu tentei, imitar, a gente pegou algumas métricas, do projeto, a gente pegou algumas referências, e uma delas, fazer uma referência, de congelamento, do goto, deixa eu ver, se eu estou com renda, aqui, e aí, eu já mostro para vocês, isso daqui, eu não tremei o renda, porque ainda tinha a parte, de barra, depois de congelar, todo o que é, mas o que está acontecendo aqui, tem um monte, de parque de coréia, de gelo, esses, tem troca de shader, tá, esse tipo de troca de shader, você não vai conseguir fazer, hoje, que eu saio, nem o outro renda, que você manda, é, tem esse tipo de reflete shader, tem, que mais, tem a fumaça, e isso aqui, está bem pesado, vocês podem ver, que não tem muito, pedacinho, como eu falei, fiz a produtos diferentes, a gente fez a produtos, deixa eu ver se eu tenho aqui, fez alguns outros, usando, volumes, para calcular as coisas, a gente fez algumas outras coisas, em volumes, o que a gente vai fazer no curso, é com o personagem Andrano, esse aqui, eu, como eu falei, fiz as duas opções, para a gente fazer o mesmo projeto, essa opção aqui, foi porque eu achei esses canos, vocês também viram, que a geometria é bem detalhada, e, então, eu acho mais interessante, porque a gente tinha um objeto, com muito detalhe, e, em termos de render, a gente consegue usar, uma visão mais legal, mas, no curso, a gente vai fazer com o personagem Andrano, o personagem mais difícil que tem, o objeto Andrano, está com a fotologia, constante no caso, mas, você tem, animação, você tem polígono variando, você tem que, essas simulações, elas têm que se mover, por isso, então, é uma série de problemas, como vocês podem ver, aqui, dá para a gente trabalhar um pouco, de papelário de instrução, aí, aqui, eu volto a falar bastante, dos sources, o problema maior da simulação, acaba sendo, em geral, muito mais do que, nos sources, das simulações, muito mais, até, do que a simulação, que é uma simulação, praticamente simples, bem default, bem, coisa de shelf, eu adianto, que eu praticamente, não uso a shelf, para nada, porque, normalmente, eu uso a shelf, para o trabalho, mas, em geral, eu não uso a shelf, para nada, tipo, tudo na mão, até, para vocês, atingerem, principalmente, para vocês aprenderem, fazer as coisas na mão, mas, a realidade, que é a forma, como eu trabalho, do que a diaponeia, uma outra dificuldade, é isso aqui, além da gente, fazer a simulação, sejam, cristalzinhos, dos pedacinhos, de gelo, que vão se formando, no personagem, um outro problema, é que, esses pedaços, eles precisam, seguir, já que eu queria, mesmo, estão seguindo, exatamente, de um enteiro, nesse caso, eu não me preocupo, tanto com a parte, de dentro, mas, no curso, a gente vai, dar um pouco, mais de tapa, também, mas, apesar que a parte, dentro, da parte, de um set de três, então, não é, não é, tanto problema, mas, enfim, vocês podem ver, que não é, tão simples, né, porque, essas, 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 enfim, vocês podem ver, que, é, isso aqui, é, meu setup de renda, tá, não tem, fiarada, passando, então, todas, todas, as minhas, networks, são, é, bastante, consistentes, em termos de, em termos de, ordem das coisas, vocês podem ver, que, sim, tem, um, uma, uma ordem aqui, não tem coisa cruzando nada, não parece aqueles, é, networks de, é, de cada de núcle, né, que é um negócio quilométrico, e, você tem que me olhar, por quilómetros de nodes, não, eu, eu agrupo, faço, é, subnets, onde é mais interessante, faço assets, onde é mais interessante, enfim, é, é, a organização aqui, é uma coisa fundamental, como eu tinha falado no começo aqui da apresentação, o render, esse daqui eu fiz no Manda, ele, usa o esquema de, um tipo de grupamento especial de nodes, então, tem aqui um grupamento de, os objetos, esses daqui que estão na frente da câmera, os objetos, entre aspas, esses de background, né, que seria o chão, o fundo e demais, é, significa que, independente do que eu tenha ligado aqui, vai render sempre a mesma coisa, por fim, uma das últimas coisas que eu vou falar no curso, é que, é, digamos, mais avançado, mas, vamos ver que a gente vai tratar de muita coisa, apesar de ser um curso introdutório, eu vou entrar em muitos temas mais avançados, quando a gente fala de simulação, antes de terminar, quando a gente fala de simulação, é, vocês vão entender como funciona o documentwork, o que que são realmente, é, as coisas que aparecem aqui, não sei se ele vai conseguir, qual o que vai explicar, mas, deixa eu ver, aqui, não dá, preciso depois, ver por aqui, mas, vocês vão entender exatamente como funciona o documentwork, para que isso daqui, não seja um bicho de sete cabeças, a simulação de manejar, não pode ser uma caixa preta, significa que, a hora que vocês pegarem, qualquer estrutura, que o cara faça alguma coisa diferente, fica mais fácil vocês entenderem o que que está acontecendo, fica fácil que vocês olharem para cá, entender o que está mudando, então, é, a meu ver, esse é o tipo de tema que, talvez, seria mais avançado, mas, eu vou abordando o curso, vou falar exatamente como funciona isso daqui, a gente tem que construir as coisas, é, do zero, algumas coisas, para vocês terem, para entender, exatamente como, em que ordem que funciona, por que funciona, como funciona, e tudo mais, isso daqui, é a maioria do A7, né, se vocês entraram, isso daqui tem muito movimento, então, parte disso daqui, eu vou construir na mão, para vocês verem, e, por fim, como eu falei, o último tema, que é um problema recorrente, vejo até hoje, que é render, vira e mexe, eu vejo o pessoal, renguindo, comercial, com coisas grandes, sem motion blur, para mim, é inadmissível, qualquer coisa sem motion blur, salvo grandes exceções, porque motion blur, faz parte da realidade, nossos dólares, são acostumados com motion blur, para mim, tudo integra melhor, com motion blur, então, é o seguinte, olha que a gente tem, topologia variável, que se tem, quantidade de polígono variável, por exemplo, o emitido partícula, e muito do que a gente está fazendo, a gente também está mudando, metodologia, a hora que você vai render, em outros softwares, vai ter um programa de motion blur, porque, ele, vai investir na ordem dos vértices, não é como se vender, o decofield, o que normalmente acontece, quando você trazendo, ele em motion blur, se vai fazer o modelo, o decofield, na comp, o motion blur, destrói, o ZDF, e o decofield, fica usado, então, uma das últimas coisas, que a gente vai falar, é sobre, como resolver, esse tipo de problema, vou falar, da parte do routine, como a gente exporta, esse plano de softwares, de forma, a resolver, se nós, digamos, a seguir uma vez por todas, é claro que assim, isso que uma vira e mexe, acontece comigo, mas, o que a gente vai desenvolver, no curso é, como entender, como é que você vai mandar, material, para não ter problema, mas, se seguir essas etapas, realmente, nunca dá problema, então, como render motion blur, como mandar esse material, para ser rendido, para o motion blur, de softwares, tanto para geometria, quanto para volume, tá, como vocês vêm aqui, eu também tenho, o rádio digital instalado, um outro projeto, mas a gente viu, outros que o pessoal usava, o ar, então, estou acostumado, a render motion blur, com contexto de constatação, a gente vai tratar disso, mas, a meu ver, a gente vai tratar também, da solução, que eu considero hoje, a mais robusta, para fazer esse draft, que é usando, o Deep Compose, tá, eu não sei se eu conseguia, perguntar aqui agora, porque, meio demorado, mas, a gente vai render isso aqui, com o Deep Compose, seja no, hashtag, seja no, e eu vou mostrar para vocês, assim, vai ser uma coisa, mais passando por cima, mas, pelo menos, eu vou deixar a solução, pronta já, uma das únicas coisas, que realmente, eu vou passar por cima, que é, como usar o, o Deep Compose, para, resolver o problema, de, da Lepofield, na Comp, então, essa é uma coisa, das informações que a gente falou, no curso, praticamente a última, a gente resolve o problema grande, realmente, a ZBF, é algo que, dá bastante nóis, mesmo, em renda de IPU, então, a gente tem uma, a possibilidade, de render, com, Motion Blur, e conseguir fazer, o, o, o Depofield, bonito, na Comp, e sem noise, é realmente, para mim, o melhor dos mundos, porque, você consegue, na Comp, ajustar o foco, de uma olhada, rápida, e sem noise, então, essa é a última coisa, que eu vou colocar no curso, e, é isso, que eu tinha que falar com vocês hoje, alguém quer, perguntar alguma coisa? essa notícia, rápido? Íntimo, doutor, deixa eu, estou ouvindo bem baixo, dá para você falar mais alto, ou, mandar no chat, por favor. eu queria saber, se o Rodin tem alguma versão, para, para a gente poder usar, sem pagar, para fazer estudo, o Rodin, na verdade, muito da, difusão dele, foi porque, foi o primeiro software, tem uma versão, totalmente free, e com todas as funcionalidades, se você, se você, não sai das redes, só, só fazer o cadastro, está aqui no Viet, está bom, está legal, está bom, você pode baixar o Rodin, ele, pode baixar a Sondrax, na hora de você instalar, mas, ele, basicamente, ele tem todos os assuntos, dá para trabalhar bastante, está bom, está bom, obrigado. A única coisa que você vai conseguir fazer, é, exportar coisas para o outro, se você, o render, vai ter marca d'água, se você, se eu não me engano, ele não aceita, o render, né, o TIR, essas coisas, mas, o render vai ter marca d'água, você não consegue exportar nada, em além, mas, a grande vantagem, é aquilo, tudo que você fizer, na versão free, você consegue vir aqui, no remote, sim, e converter para a versão indie, que é parcialmente comercial, sim, né, então, a versão indie, ela custa 300 dólares por ano, ela te dá duas licences, então, basicamente, você está com o uso, eu tenho duas webstations, eu tenho duas licences, o indie, o indie, é uma em cada uma, e, então, é legal isso, porque, tudo que você desenvolve, de estudo, é, depois, você, em algum momento, se você, é, comprar o indie, você, converte para indie, indie, usando, o indie, que você pode, ainda, até, sem marca d'água, né, tá certo, tá certo, né, e você, mesmo você, conversando com indie, vamos supor que você, você está no trabalho, você tem licença full, e se você, estudar, o rodinio indie, na, na versão, perdão, o arquivo do rodinio indie, na versão full, ele simplesmente, vai rebaixar, licença, com indie, ou seja, você vai conseguir, entender da mesma forma, tá, o rodinio, você vai vender na farm, basicamente, o mesmo, o grid marcas, funciona bem, com indigno, funciona super bem, com indigno, então, é isso. Tá bom, tá bom, obrigado, obrigado, Tia. Eu tenho que, mais, eu quero perguntar alguma coisa, hein? Pessoal, alguém está, querendo fazer alguma pergunta aí, se você quiser, o Wesley? A data do início do curso, é, você vai ler, né? É, então, a data do início vai ser divulgada agora, mas vai estar programada para novembro mesmo, mês que vem, tá? Já é para esse próximo mês. Ótimo. É uma coisa que eu não falei, que me colocaram no post, mas, como você viu, o curso vai funcionar de seguinte maneira, são seis meses de curso, o primeiro mês vai ser todo ao vivo, né? Os sábados, das nove às treze, com o Tervalim, né? Via, via Zoom. É, o Zoom é legal porque eu consigo acessar máquina, vocês também, então, é fácil de, de cheio e tal. E aí, nesse primeiro mês, a gente vai mais explorar um pouco o dia, né? Vai, digamos assim, vai ser um pouco mais de exploração, a gente vai começar a trabalhar no projeto, mas, de uma maneira mais tranquila. É, a partir do segundo mês, começam a sair as aulas, é, gravadas. Uma aula, né? Por semana gravada. É importante ter em mente o seguinte, é, aula ao vivo, é, tudo toma muito mais tempo que uma aula gravada, A aula ao vivo, que a gente faz, se você grava ela, né? Se você grava, tipo, só estudando os passos, dá meia hora, 40 minutos, que é mais ou menos o, o tempo que a gente vai, vai gravar de aula. Então, a nossa sede, esses 40 minutos de aula, por semana gravada, vão começar a rolar a partir do segundo mês, esses 40 minutos, se você for para estudar, leve em consideração, vocês vão ficar umas 4 horas estudando, tá? Porque você vai assistir, vai pausar, vai fazer um negócio, né? Então, tipo, demora, isso daí, realmente, para mim, se estende bastante. a cada 15 dias, a gente vai ter mentorias, né? Por que a cada 15 dias? Porque, uma das vezes que a gente teve um curso, foi de que, a maioria do pessoal está em algum estúdio, alguma outra doutora, e vira e mexe o pessoal, com dificuldade, em, em acompanhar as aulas, em fazer as tarefas, em 15 dias, dá um tempo mais ou menos razoável, para assistir as aulas, e, pelo menos, se aparecer nas mentorias, a gente vai tirar dúvida, né? Uma grande vantagem, por meio disso, é que nas mentorias, a gente vai ter, como as aulas, conteúdo já vai explorar, vai ter total liberdade, para explorar, qualquer tipo de cenário, se vocês quiserem, formas diferentes, de fazer a mesma coisa, enfim, né? Não só tirar dúvida, mas a gente vai poder explorar, sem cuidar tempo, eu pego algum projeto meu, que eu desenvolvi, eu estou desenvolvendo, e mostro, um contexto, né? As coisas que eu estou fazendo, para a gente fazer uma ponte, do curso, para o dia a dia, do DIN, né? Então, essas mentorias aí, vão ser bastante úteis, nesse livro, bem, bem, bem legal. Dado de início, 5 de novembro, em cima, na metade de novembro, vamos bater uma calma, esse modelo básico. Valor, isso a ver com, depois, mandar e-mail para, para a Tatiana, você coloca o e-mail aí? Sim, eu vou pôr todas as informações aí. Então, daí a gente vai colocar esse curso, a minha previsão, é a gente ter, no mínimo, no mínimo, 20 minutos gravadas, a fazer seis meses, isso só das aulas pré-gravadas, né? sem contar, o primeiro mês ao vivo, e as mentorias, mas, sinceramente, eu acredito que vai ser bem mais do que isso, eu estou chegando bem baixo, só para a gente, né, estabelecer um patamento. mas, o que eu acredito que, assim, que história bastante isso, porque, tem muita coisa que eu quero falar, algo que eu não falei aqui, que a gente vai conquistar no curso, que é sobre animação procedural, por exemplo, no chops, eu tenho uma esposa, pouco chops, meu e eu, pra caramba, né, até mostrar pra vocês, nesse projeto aqui, um dos planos que eu tive, que eu não vou nem rodar, porque está pesado pra caramba de rodar, esses vidros aqui, eles passam na câmera, né, a câmera está aqui embaixo, a câmera está aqui embaixo, o que aconteceu é o seguinte, o diretor queria que mais vídeos, viessem na direção da câmera, o André colocou aí a página da Bray, é, 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 é só mandar o e-mail, tem lá o e-mail, mas você não quer deixar o e-mail aí no chat também, André? Sim, eu estou colocando aqui. Esses vídeos aqui, então, o diretor queria que viessem mais pra cá, câmera, né, em vez de simular tudo novamente, simulação, tem uma coisa que eu não falei, mas simulação é ruim de controlar, é ruim de controlar a simulação, tá, é, então, o que eu fiz? Eu usei esquema usando choppers, que eu selecionei na mão, aqui, acho que você podia gravar aqui, não é, eu selecionei na mão uma quantidade de x aqui, de vidros, e fiz um esquema, que é, tem 931 vidros selecionados, eu peguei esses caras, fiz um esquema, pra que eles fossem pra câmera, de uma maneira aleatória, sem ser todo mundo escalar, principalmente, que eu fiz fazer uma escala, né, só que eu coloquei, no timing, cada um aleatório, então, eu conseguia agradar o diretor, porque tinha a quantidade que ele quisesse, ver na câmera, tipo, dá pra, fazer isso em tempo real, basicamente, eu tinha pra mim falar, eu quero, aumenta, sei lá, 10% a mais, se vai precisar mais dólar, o que for, quantidade de vidro, eu quero fazer isso em tempo real, e, sem precisar de simular, então, tipo, vocês veem, realmente, como o negócio é flexível, isso são jobs, tá, algo que a gente vai ver no curso também, que é a partir de missão do curso durado, então, o escopo do curso, ele é bem, bem extenso, esses seis meses de curso, mesmo por exemplo, que a minha previsão, que a gente tem, aula gravada pra caramba, né, a gente vai ter bastante, eu vou colocar alguns desafios, porque eu vi aqui também, só o projeto, como funciona, o pessoal vai deixar de lado, então, eu vou colocar bastante desafios, o pessoal ir trabalhando com o curso, enfim, tem conteúdo pra caramba, né, metodologia que eu falei, enfim, né, alguém quer perguntar mais algumas coisas, eu vou encerrar, mentorias? também, as mentorias vão se completar cada 15 dias, a gente, a nossa previsão, vai ser mais ou menos, uma hora e meia, de mentorias cada 15 dias, que eu acho que é suficiente, né, até duas horas a gente consegue, manter, o que vai acontecer muito, provavelmente, que se, dependendo da quantidade de alunos, a gente divida isso, e mais de uma, na maioria, né, a gente tenha menos gente, e a gente possa, é só pra reforçar, todas as aulas ao vivo, e no primeiro mês, né, elas serão todas ao vivo, elas serão gravadas, e elas serão disponibilizadas pra vocês também, mesmo que você tenha participado da aula ao vivo, você vai receber o link da aula que você participou, né, pra poder tirar dúvida das aulas que você assistiu ao vivo, então, as aulas todas são gravadas e disponibilizadas, inclusive, as mentorias também, elas serão gravadas, como serão ao vivo, né, elas serão gravadas e disponibilizadas pra vocês poderem assistir posteriormente. Então, eu acho que é isso, gente, então, deu pra tirar as dúvidas aí? Então, valeu, muito obrigado a todos pela presença, se estiverem mais alguma dúvida, se estiverem mais alguma coisa, é só mandar um mensagem direto no Facebook, que eu vou colocar no post a mão, nos postos que eu fiz, como eu falei no começo, só lembrando, a gente vai ter uma, paralelo às aulas, a gente vai ter um meetup de Roudini no começo do ano, provavelmente no final de... a gente vai finalizar na Checos, tá? Esse é o avalho agora. Então, só falando de meetup, a gente vai ter um encontro de Roudini no começo do ano, as camisetas que a Sede Facts mandou já chegaram, tem camiseta, tem mãos e pés, o que mais? A gente vai fazer encontros de Roudini, de graça, a ideia é que a gente faça mais vezes esse tipo de encontro, essa é o que o pessoal faz no exterior, o pessoal se reúne, cada hora, o pessoal se reúne, tentando de apresentar alguma coisa e fez, mas para ter conhecimento muito da WCG, dar direto à gente dar boa troca de conhecimento, seja cíbrido, seja doutorado, o que for, eu aprendi assim, então acho que é fundamental isso, então a ideia é que para o ano que vem a gente tenha esses meetups, a cada um dos meses, e primeiro já no Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil também, então se já se preparem que ano que vem a gente tiver esse ano do Roudini, bom? Isso aí. Então, obrigado pessoal, hoje é a sua. Valeu gente, obrigado aí, boa noite, fiquem ligados aí na Brave, tem novidades aí que virão futuramente, valeu, obrigado. Falou.